E diversas bandas e músicos fazem um tributo ao guitarrista Serginho Quinusti, falecido em dezembro de 2018, neste domingo na Casa Suíça, em Conquista. Bianca Chabudé. O evento Sérgio Quinusti Guitar Festival vai acontecer neste domingo em homenagem ao músico Sérgio Quinusti. Quem está aqui com a gente é o Ismael Carvalho, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse evento. Ismael, qual é a programação para o domingo? Olha, vão haver shows de bandas conhecidas aqui da cidade, algumas bandas também de fora. E pessoal ligado à vida artística do Sérgio Quinusti, amigos, querem homenagear. E num espaço muito legal lá na queijaria escola, na cervejaria Alpendorf, que inclusive está fazendo o evento. E uma estrutura muito legal, que as pessoas podem chegar, trazer a sua família e curtir uma boa música, homenageando o Sérgio. Quantas bandas devem participar desse evento? Olha, de bandas, se não me engano, são oito bandas, mas vai ter vários músicos que vão, assim, da Cândido, né? Que é, participa, toca uma música, ou aí vem outro, toca... Então vai ter bastante gente da música de Friburgo lá. É um momento muito bacana pra vocês, né? Porque esse era um desejo do Sérgio, reunir músicos friburguenses pra um evento. Como é que é essa sensação de estar prestigiando ele dessa forma? É, sensação boa, um grande amigo, um grande músico, né? Claro, tem a parte da perda dele, né? No meu caso, então, pior ainda, porque o último show dele foi comigo. A gente acabou de tocar naquela alegria, se despediu aí, aconteceu esse fato, infelizmente. Mas estamos aí num astral bom pra poder homenageá-lo, que com certeza é o que ele gostaria e onde ele estiver vai estar feliz de ver essa manifestação. Reforçando o convite, qual o horário, o local certinho aí pra quem desejar participar? A partir de que horas? Ali na Queijaria Escola, na estrada Friburgo-Terezópolis. A partir de meio-dia, já vai estar aberto, vai ter uma exibição em telão sobre a carreira dele. E a música começa a partir das 13 horas, vai até as 20 horas, com diversas bandas conhecidas aí da cidade, como eu falei. Então é isso, muito obrigada, Ismael. Bianca Chabudé, para o Zoom TV Jornal. E aí